TV Web Planalto mais uma vez aqui presente no Ato Solene, na reinauguração do Hospital Nilton Ferreira dos Santos, onde foi feita uma reforma totalmente nova, completa, trazendo assim mais uma vez o Raul X com a sala totalmente nova, digital, refeito também a sala de cirurgia onde vai estar atendendo toda a população e região de Planalto. O que nós estamos entregando para a comunidade aqui é um hospital mais confortável, um hospital com mais resolutividade, ou seja, hoje nós vamos ter como fazer algumas cirurgias a mais aqui, que a gente tem 4 anos que não faz, e algumas cirurgias tipo assim, hérnia, vesícula, dependendo de algumas vesículas, algumas cirurgias ortopédicas também poderão ser feitas aqui, e além de mais também o Raul X novo, Raul X de última geração, que é um Raul X de alta qualidade, digital inclusive, é um ultrassom de primeira que está aqui para isso também, para vocês serem usados. O Hospital Municipal de Planalto, além de adquirir uma aparelhagem super nova e moderna, também vem junto com novos veículos para todo o município. Fico feliz também pela essa aquisição da administração municipal, junto com os deputados Negromonte e Marquinhos Viana, e é uma coisa que vai suprir uma carência, irá fazer cirurgias de pequena complexidade, e é um marco na administração de DIC, estou muito feliz com toda a população planaltense. Olha, eu quero resumidamente falar das ações que a gente realizou aqui no hospital hoje, principalmente nesse aniversário de 57 anos de emancipação política, nós estamos presenteando a população de Planalto com essas ações de saúde, reestabelecendo o funcionamento desse espaço aqui, que é o centro cirúrgico, onde nós estamos, para que esse espaço volte a servir a comunidade de Planalto. Recuperamos o aparelho do raio-x, hoje um aparelho novo, que vai voltar a realizar os raios-x aqui dentro dessa unidade. Implantamos um novo aparelho de ultrassom, para poder também servir os pacientes e a comunidade com a realização desses exames de ultrassom. E todo o mobiliário desta unidade foi recuperado. E vale ressaltar a seguinte informação. Quando esse hospital foi construído, no governo de Zé Piau, esse centro cirúrgico funcionou. Depois foi a gestão de Dinarte, esse centro cirúrgico funcionou. Depois da gestão de Dinarte, na minha gestão, de 2009 a 2012, esse centro cirúrgico funcionou. De 2013 até 2016, na gestão do PT, esse centro cirúrgico não funcionou. E agora nós voltamos, no meu segundo mandato, reestabelecendo o funcionamento desse espaço para voltar o Hospital Nilton Ferreira dos Santos a oferecer esses serviços de saúde à comunidade que tanto cobrava e que tanto desejava. E que hoje nós temos a felicidade de abrir as portas do hospital, receber a comunidade acompanhada do deputado Mário Júnior, do deputado Marquinhos Viana, dos nossos vereadores, dos nossos secretários. E o mais importante, a comunidade nos acompanhando para poder abrir as portas do hospital para que as pessoas pudessem ver de perto a transformação que nós conseguimos fazer aqui com o recurso através da emenda do deputado Mário Júnior, que chegou ao montante de quase dois milhões de reais que foram investidos aqui para poder melhorar o atendimento e melhorar a qualidade dos serviços de saúde à comunidade de Planalto. Para tanto, parabéns Planalto, parabéns ao povo de Planalto. Felicidades nesses 57 anos de emancipação política. Um grande abraço. É uma alegria muito grande o que está acontecendo no município, somente para mim, que eu sei acompanhar isso aqui desde o início, como estavam as condições do hospital. Então, assim, é muito importante. Nós conseguimos trocar todos os equipamentos existentes na unidade hospitalar. Eram equipamentos velhos, defasados, e nós conseguimos fazer essa troca. Então, assim, vai possibilitar, primeiro, exames de diagnóstico serem realizados aqui com mais precisão, que tínhamos que deslocar os pacientes para realizar raio-x em poções ou em conquista, para até o médico fechar um diagnóstico. Agora, essa realidade já é aqui no município mesmo. O centro cirúrgico será reativado, né, com a compra de novos equipamentos. As cirurgias de pequeno e médio porte, cirurgias eletivas, ou seja, são as cirurgias agendadas, poderão ser feitas aqui, né, e a gente manda para outros municípios a de grande porte ou a de urgência e emergência, que não pode ser realizado aqui. Então, assim, é uma conquista muito grande para a comunidade, é uma conquista muito grande para a unidade hospitalar. Vai trazer grandes benefícios porque o nosso município dependia de um outro município para estar fazendo aí pequenas cirurgias, né, e grandes cirurgias também. E agora nós com o nosso próprio hospital trabalhando no centro cirúrgico, né, operar as pessoas aqui mesmo. Isso foi uma grande bênção, um grande avanço, né, para o nosso município, nossa região. A administração atual aí, o gestor, está de parabéns, né, os deputados que trouxeram a emenda aí. E nós só temos que agradecer a Deus por essa bênção, né, agradecer esse gestor aí que está fazendo um ótimo trabalho, né, e agradecer a Deus por nós ganhar esse presente, que é um presente para a comunidade, né, é um presente para o nosso município.